O que é a educação em Espiritismo? 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 Eu estou com o número roubando na cabeça. No século 19, 1800, logo no começo, Michel Treyck inventa a locomotiva. Esse é o primeiro modelo de locomotiva que ele criou. Isso está guardado no museu. Obviamente, esse é o primeiro protótipo. Todo mundo tem aquela ideia da locomotiva, como a gente conhece, enorme, carregando um monte de vagões, mas esse foi o primeiro protótipo. Isso aqui também, com certeza, foi um grande avanço aí no começo do século 19. E, além disso, um outro evento muito legal, foi o artigo da Anistesia, em 1846, por contas, pelo Eia Morro. Esse é um retrato histórico. 16 de outubro de 1846. Por isso que 16 de outubro é o dia da Anistesia. Essa sala existe até hoje, em Massachusetts. A sala de greta, que eles chamam. E aqui foi feita a primeira cirurgia com anestesia. Para vocês terem uma ideia, antigamente, o cirurgião, ele tinha que ser rápido. Ele era um cara bruto, porque ele tinha que operar muito rápido. porque não existia anogéstico, não existia anestésico. Então, eram homens brutos. Eles demoravam um minuto e meio para não faltar uma perna, mais ou menos. Não sei se estejam nem o tempo. E aqui, pela primeira vez, foi realizada uma cirurgia com o uso do anestésico. Então, isso é um grande marco aí, no século 19. E, continuando aí na medicina, outro evento importantíssimo, também no século 19, foi a criação desse médico britânico, que era o Lister, considerado o pai da cirurgia moderna, que são os princípios da antissepsia cirúrgica. Antigamente, como vocês podem ver aqui, o médico operava de fraco, terno, não existia luva. Então, a maioria dos pacientes acabava, se o pus saudável, que eles chamavam, não matasse o doente de 5 a 7 dias, aqueles que sobreviviam a essa fase do pus saudável não morreram de complicações infecciosas. E o Lister acabou percebendo que, se ele ingesse a sala de cirurgia de um composto que tinha principalmente ácido carbólico, uma espécie de fenol. As infecções raramente aconteciam, ele conseguiu abaixar para menos de 10% aí das infecções. Então, ele é considerado o pai da cirurgia. Só um detalhe, pouca gente sabe dessa história, a instrumentadora dele era... Porque, primeiro, ele começou a morrer falando isso aqui e depois, ele fazia com que todo mundo lavasse as mãos antes da cirurgia numa solução também ácida. E a instrumentadora dele tinha a mão muito sensível. E aí, ele conversou com um colega, um amigo da sociedade britânica que tinha uma fábrica de borracha chamada Budir. E ele perguntou se era possível fazer uma luva de borracha com a instrumentadora dele. E ele falou, olha, vai dar trabalho, porque tem que ser uma luva fina, não pode ser uma luva grosseira, porque ela vai instrumentar. E, no fim, isso acabou dando certo. E, por conta da instrumentadora dele, se passou, os médicos começaram a operar em luvas. Mas, altamente, isso não foi imediato. Aqui no Brasil mesmo, até 1915, ninguém usava luva. Então, ele não tinha necessidade de usar luva. Antigamente, não. Então, as coisas demoravam para pegar, mas a gente deve isso ao risco. Bom, por que eu estou contando essa história, toda essa história do século XIX? Porque, junto com tudo isso, baseado nessas mudanças, ocorreu o quê? Inicialmente, o iluminismo, que expande a visão da responsabilidade que era antigamente centrada no homem. E o iluminismo vai contra o absolutismo político, o dogmatismo religioso e o imobilismo social. Então, eram essas as características principais do iluminismo. A revolução industrial, como eu já disse, foi uma época de grande desenvolvimento técnico, grande desenvolvimento científico. Em que teve início o modo de trabalho capitalista, dando início aos modos que a gente conhece hoje. E aperfeiçoando toda a metodologia e as técnicas de pesquisa. E, finalmente, a revolução francesa. Isso aqui é um quarto do clássico, né? Da independência, da revolução francesa. Que concretiza os ideais frugueses dentro da sociedade francesa como um todo, né? Com aspectos anticlericais e humanistas. E essa posição da revolução que ia contra o domínio da igreja, né? Contra toda aquela pressão que a igreja exercia sobre a população, de um modo geral, né? Sobre o Estado até. Isso deu margem nesse contexto da revolução para a abertura, né? Para que se criasse, efetivamente, uma nova... um novo modo de pensar, né? Um modo de pensar que não fosse exclusivamente dominante da igreja tapônica. Então, esses são aspectos interessantes. Bom, esse é o contexto do século XVIII e do século XIX, né? E o que acontece? O que isso tem a ver com o Espiritismo, né? O nosso querido Hipólito Leon, né? Que posteriormente iria ser o Monsolto Kardec. Ele nasce em uma família de possas, né? O cujo pai era um magistrado. E ele encaminhava para a Suíça, nesse Instituto. Que era o Instituto Iverdão. E ele ficou durante nove anos nesse Instituto. Sempre educado por um grande pedagogo da época. Chamado Lohmann Heinrich Pestalozzi. Que é um Pestalozzi que todo mundo conhece. E durante esse período que o Rivail ficou, né? Sempre educado pelo professor Pestalozzi. Ele mostrou um desempenho muito acima do normal. Talvez, com certeza, ele foi o maior discípulo de Pestalozzi, né? E existem escritos que mostram, né? Com 14 anos, com 14 anos de idade, ele já ajudava os colegas que tinham dificuldade com as matérias. Então, essa coisa dele ser um professor, né? Isso é uma coisa nada. Isso é do espírito dele. Com 14 anos, ele já ajudava os alunos. E quais foram os grandes influenciadores nessa história que o nosso Kardec acabou recebendo como base pedagógica, né? O primeiro educador, sem dúvida, é o Comênios, né? Aqui é o nome dele original, mas em latim é Comênios e ele ficou conhecido como Comênios, né? Que defendia o seguinte, né? Que o mundo, ele só podia ser transformado através do conhecimento, né? E esse conhecimento teria que ser distribuído para todo o mundo. Então, se não houvesse uma distribuição do conhecimento para todos os habitantes, não teria como isso acontecer, né? Não teria, o conhecimento não podia ficar restrito. Então, aqui eu coloquei algumas frases, né? Dele, né? Colocar o conhecimento a serviço do desenvolvimento integral do ser humano, de forma igualitária e democrática. A natureza melhor da criança deve ser encorajada o mais cedo possível a combater a força prepotente do instinto animal. Olha que interessante isso. E as escolas, fazendo com que os homens se tornem verdadeiramente humanos, são, sem dúvida, as oficinas da humanidade. Interessante ele falar de um estudo igualitário e democrático por volta de 1600, né? Quando só os nobres, só os nobres, tinham acesso à educação. Ninguém tinha acesso à educação, praticamente, naquela época. Uma outra pessoa, né? Vinculada ao ensino humano, né? Que influenciou muito ao escateco, foi Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ele coloca a ideia de que o conhecimento industrial é o natural, né? Ele procura, através do conhecimento, que o homem se transforme, através dessa educação contínua, né? Também educar e aperfeiçoar o ser humano. E ele diz que, só através da educação, o ser humano vai conseguir ser realmente um homem de bem, como a gente conhece, né? Como a gente estuda no espírito. Então, essa frase é dele, né? A educação deve ter em vista a formação futura, mas também deve ter a intenção de propiciar felicidade a crianças enquanto ela ainda é criança. Então, ele era um teórico, né? Mas ele era uma pessoa que influenciou muito o trabalho, tanto de Pestalozzi, quanto do próprio Kardec. E, completando, né, essa tríade, vem aqui o professor Pestalozzi. Então, uma foto dele, um netinho dele é uma foto, uma pintura. E ele, o Pestalozzi, ele era apaixonado pela arte de ensinar. Então, o que o Pestalozzi fez, né? Se a gente analisa a vida dele, né? E a obra dele, eu acho que a mensagem mais importante é que ele colocou na prática educacional, né? Com as crianças que ele alfabetizava e ensinava. Ele colocou uma coisa fundamental, que eu acho que até aquele momento poucas pessoas tinham colocado. Que é o amor, né? Ele era chamado de pai Pestalozzi, pelos alunos. Então, e é muito interessante as colocações dele, né? Porque ele, na verdade, ele coloca em prática as ideias que o Rousseau tinha colocado no papel, na teoria. Ele foi a primeira pessoa a colocar isso em prática, né? De uma maneira objetiva e bem atuante. Ele era uma pessoa muito sensível, intuitiva, e ele sempre tentava se basear na teoria para colocar em prática aquilo que ele ia desenvolver, sabe? Ele procurava sempre, né? Com seus alunos desenvolver o raciocínio lógico, né? O pensamento reflexivo, o pensamento crítico. É um verdadeiro professor. E aqui, algumas frases interessantes, né? Pestalozzi. A intuição é a fonte de todos os nossos conhecimentos. Como se a gente... A gente sabe que não é intuição, porque a gente sabe que está muito traído. Mas ele achava que era intuição. Fui cristão a minha vida toda, mas o meu cristianismo é livre de qualquer dólar. Olha que interessante isso. Isso em 1780, o cara tem uma posição dessa bem interessante. Para mim, religião é senão a moralidade ensinada e exemplificada pelo Cristo. Dando uma dica, não é? Do que estaria por vir. Olha que interessante. Jesus como mestre e a proposta cristã como projeto de educação para a humanidade. Então, o nosso Kardec foi muito influenciado por essas ideias. Olha que coisa interessante. Ele estava lá estudando. Ele queria ser professor. E ele começou a entrar em contato com esse tipo de ensinamento. Então, está aí o nosso professor Ivail, um educador que voltou para a França. Ele foi muito preocupado em democratizar o ensino público da França. Ele teve essa visão, muito à frente do seu tempo, de que era muito importante para você dar condição para todo mundo estudar. Para todas as pessoas estudarem, independente de classe social. Em 1831, um concurso na academia real. Ele ganha a vaga de professor com essa tese. Qual o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época? Então, olha que interessante a tese. Daria muito tempo para ser realizada hoje. Aqui eu coloquei algumas obras só, mas até 1849 ele publica 22 livros relacionados à pedagogia didática. Então, eu coloquei alguns livros aqui só como exemplo. Em 1828, o plano do melhoramento da instituição pública. Em 1929, curso prático de aritmética. Em 1931, gramática francesa clássica. Em 1946, programa dos cursos usuais de química, física, astronomia e fisiologia. Quer dizer, o cara estudava tudo. O cara ensinava tudo. E o interessante, ele fazia isso para quem podia pagar e para quem não podia pagar. Então, ele tinha um instituto. Ele se casou com uma professora chamada Emile Baudet. E ela era professora. E eles criaram o instituto. Então, quem podia pagar recebia os ensinamentos e quem não podia, recebia também. E ele fez isso durante muito tempo. E esses livros, livros gramaticais em língua francesa, etc., foram amplamente utilizados. O governo, o Ministério da Educação, parte da educação na França, usou esses livros durante muito tempo. Então, uma produção extremamente grande, extremamente constante durante toda a sua vida como professor. E aí, ele ainda como professor, tem uma frase dele nessa frase que diz que a educação é a obra da minha vida. Não faltarei a minha missão, pois penso compreendê-lo. Inimigo de todo o charlatanismo, não tenho dor ou orgulho de acreditar cumpri-la com perfeição. Mas tenho, ao menos, a convicção de cumpri-la com consciência. Isso antes, isso quando ele era só um professor, antes de começar a qualificação da nossa doutrina espírita. E olha só que interessante, né? Ele tinha essa necessidade de tentar compreender o homem, né? Para o homem poder entregar o seu papel, o seu valor em prol da humanidade. Ele tinha essa aluncia, né? E aí, ele acaba criando uma ciência pedagógica, né? Isso, óbvio, lá para 1845, 1848, quando ele estava mais maduro já em relação à sua carreira de professor. E aí, ele acaba utilizando nessa ciência pedagógica que ele cria, né? Um espírito científico, uma pedagogia que tinha uma articulação filosófica e que tinha uma certa reverência religiosa. É muito interessante porque isso é a base da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião. Quer dizer, ele foi, de certa forma, encaminhado ou preparado para ter esse tipo de postura, esse tipo de raciocínio. A hora que começa todo o trabalho da codificação, isso não vem pronto, né? Não vem de uma hora pra outra. Olha, isso aqui a partir de agora é ciência, filosofia e religião. Não, ele tinha essa bagagem toda, que começou lá com comênios, com buçô, com pestalose, mas ele tinha uma base para poder criar um modelo dele e aplicar o que ele achava correto na codificação da doutrina espírita. Interessante esse movimento da espiritualidade, né? Colocando as pessoas certas, na hora certa, no local certo, para a coisa poder se desenvolver. E aí, com isso aqui, com essa base, ele se prepara para a maior tarefa da doutrina espírita, né? Que foi a codificação da nossa doutrina. E aqui, eu coloco algumas, eu vou mostrar só, só livros da codificação, algumas frases em que o Kardec, Kardec ou os Espíritos, né? Colocam sobre a imitação, né? Então, por exemplo, o Espiritismo ao mesmo tempo uma ciência de observação, uma doutrina filosófica. Consciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer nos Espíritos, como filosofia. Ele compreende todas as consequências morais que decorrem nessas relações. Então, isso aqui é o começo, né? A ponte entre a ciência metagógica do Kardec e o livro dos Espíritos. Uma outra passagem desse mesmo livro, né? Diz que, acrescentemos que o estudo de uma doutrina, igual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova como grande, só pode ser feito em atividade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de simples que será vontade de chegar ao resultado. Não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a pior, literalmente, sem tudo ser visto. Que não infringem a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. Então, aqui, vem a primeira dica de várias que ele dá ao decorrer da sua aula, né? Que o estudo é fundamental. Fundamental. não tem como entender o Espiritismo se você não se aprofundar. É muito complicado você querer ser espírita de uma forma superficial. Esse é o primeiro ponto, já no primeiro livro ele já fala isso. E ele continua falando sobre a importância de estudar, né? A importância de você se educar. Aqui na introdução do capítulo 17, a ciência espírita cumpre de duas partes. Experimenta a uma, relativas manifestações em geral. Filosófica a outra, relativas manifestações inteligentes. Aquele que apenas haja observado a primeira, se acha na posição de que não conhecesse a física, se não por experiências recreativas, sem haver penetrado no ângulo da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram. E os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante feito no silêncio e no recolhimento. Então, ele vai bater nessa tecla durante, em várias passagens da sua obra. Outro exemplo, pergunta 271. Ele fala, ele questiona o problema da evolução do mundo. O espiritismo só pode avançar gradualmente. Não pode transportar um salto a distância que separa a barbárie da civilização. O que ele quer dizer nisso? Que só através do estudo gradativo, você vai conseguir. Não precisa ser tudo numa encarnação. Pode ser várias, mas você tem estudo. O estudo é fundamental. O estudo é peça fundamental para a nossa evolução. Ainda no livro dos espíritos, na pergunta 383, que ele fala da importância da educação, encarnando-se como fim de se abençoar, o espírito é mais acessível na infância às impressões que recebe e que podem ajudar no seu adiantamento, para o qual deve contribuir os que estão encarregados pela sua educação. Então, aqui ele reforça, ele afirma o papel dos pais na educação dessa criança, dentro do princípio que é o evangelho, a moral cristã. Ainda também no livro dos espíritos, ele fala, pergunta 872, que discorre sobre o líder-arbítrio. Assim, o líder-arbítrio exige para ele quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas e como encarnado, na faculdade de ceder ou de desistir aos arrastamentos a que todos nós, a que todos nós estamos voluntariamente submetidos. Cabe à educação combater essas más credências. Falou-á ultimamente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. São várias passagens que ele coloca a respeito da importância da educação. Aqui na 914, referente ao egoísmo, interesse pessoal, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menor valor dão as coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretenissem. Isso depende da educação. Ainda uma outra passagem do Espírito Féreo, que fala que a educação, conveniente e lida, é a chave do progresso moral. Então, está mais do que mostrar, discutir, lido, relido, que a educação é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. No Evangelho segundo o Espiritismo, no Prato 6, tem essa passagem interessante, que é do Espírito da Verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Aqui a gente nos fala. Então, é outro livro, um outro momento, uma outra época, e o recado continua sendo dado. No Livro dos Méritos, que é de 61, na nota 25, capítulo 3, que é do mérito. Ainda aí, o que há é o resultado de incompleto estudo do Espiritismo e de falta de experiência. Aquele a quem os Espíritos mistificam, geralmente é mistificado por lhes perguntar o que eles não devem ou não podem dizer, ou porque eles não se acham bastante instruídos sobre o assunto, para distinguir o imposto da verdade. Porque ele está falando dos relacionamentos mediúnicos, o comportamento do médium, que acaba sendo mistificado por quê? Por falta de instrução, por falta de estudo, quando tem esse estudo incompleto. Então, fica a dica, para todos os trabalhadores da casa, para quem pretende se desenvolver no Espiritismo, tente estudar. Não adianta, não adianta. Tente estudar. Não tem como a gente querer trabalhar num centro espírita, querer participar ativamente, se você não tem conhecimento. Não tem conhecimento, não tem como. É fundamental o Espiritismo. Ah, mas o Espiritismo é uma religião elitista. Não é questão de ser uma religião elitista. Não é isso que está em discussão. É que isso é a base para a gente poder se desenvolver. Eu entendo que não é tão fácil, né? Você se sentar e pegar o livro de Kardec e ler 40, 50 páginas sem parar. Mas isso é uma questão de hábito. Como tudo nessa época. É igual estudar para entrar na faculdade. Eu comecei a estudar uma hora e lá, eu estou morrendo tentando estudar. Não vai. Afinal, vamos estar estudando 6, 7 horas, quando acaba parece que passou um número. Então, tudo é uma questão de hábito. Tudo é uma questão de hábito. Então, tem que estudar. Não tem como. A gente tem que estudar. Ainda no livro dos médicos, na introdução ele fala. De muitas dificuldades se mostra insata a prática do Espiritismo e nem sempre isenta de inconvenientes, a que só o estudo sério completo pode obter. Dando uma dica também, novamente, a respeito da importância do estudo para quem quer ser médico ou para quem é médico. No capítulo 18, o estudo sério do Espiritismo leva precisamente o homem a se desembaraçar de todas as superstições indignas. São várias chamadas, né? Várias, várias, várias chamadas. No capítulo 17, da formação dos médicos, por isso é que indispensável se faz o estudo prévio da teoria para todo aquele que quer evitar os inovilhinhos peculiares, as experiências. Essa frase eu achei sensacional. Essa frase, para mim, virou frase de tela do computador, né? Porque é isso aqui, né? É bom operar. Como é que você vai operar alguém se você não sabe a teoria, não sabe anatomia, não sabe patologia, a fisipatologia? É isso aqui, ó. É indispensável que se faça o estudo prévio da teoria para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares das experiências. Ponto. Até a justificativa essa frase. Não teríamos explicado. Vamos. Ainda no capítulo 17, também, das contradições e das mistificações, para se discernir do erro a verdade, preciso-se faz que as respostas sejam aprofundadas e meditadas longa e seriamente. É um estudo completo, às vezes. Para isso, é necessário tempo como para estudar todas as coisas. Estudar e comparar e aprofundar. Incessantemente, nos dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço se obter. Saindo dos livros do Mério, dos Mérios, no Evangelho Segundo Espiritismo, no capítulo 9, tem aventurados que são grandes e vazios. Ele diz o seguinte, A benevolência para os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem feliz dessas falidades. No capítulo 14, meu pai, vosso pai e vossa mãe. Ó Espíritos, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzísse um corpo, a alma que lhe encarga vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e pôde todo o vosso amor em aproximar-te de Deus essa alma. Tal é a missão que vos está confiado, cuja recompensa recebereis, se fielmente adubri-vos. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliaram o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Daí a importância da educação por parte do pai e da mãe. No livro Cervo do Inferno, eu coloquei uma passagem só, que é no capítulo 4, que fala dos Espíritos sofredores. Que ele questiona, né? Qual é a causa da educação moral dos desencarnados ser mais fácil que os desencarnados? Então, a resposta que até São Luís que responde é que as relações pelo Espiritismo estabelecidas entre homens e espíritos dão poder a que, ou motivo, a que estes últimos se corrijam mais rapidamente sob a influência dos conceitos salutares, mais do que acontece em relação aos encarnados, como se vê na cura das obsessões. Interessante também, bonita essa passagem. E finalizando, eu peguei uma passagem da Gênesis, não tem mais uma, esse é o penúltimo. 1868, capítulo 14, os fluidos, né? Necessariamente incompleto e interfeito é a vista espiritual nos espíritos encarnados e, por ponto seguinte, sujeito a levações. Cumpre, pois, se faz uma dispensão muito rigorosa nas visões estáticas, antes de se lhes ter crédito. A tal propósito, o remédio para a excessiva credibilidade é um instinto das leis que é no fundo espiritual. Ele está falando aqui dos estados lísticos, etc. E agora sim, finalizando, obras póstumas, 1890, a segunda parte, ele fala da construção do Espiritismo, ele termina nesse capítulo dizendo que é pela educação mais do que pela instrução, que se transformará na humanidade. O homem que se esforça seriamente no se melhorar, assegura para ser a felicidade já nesta vida. Então é isso, gente. É uma passagem... Foi uma passagem mais rápida hoje em relação à educação, o papel da educação e do Espiritismo. E eu agradeço a vocês, agradeço a oportunidade de conversar com vocês mais uma vez. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Mestre amigo, esses minutos que tivemos que pudessem se prolongar em nossa vida de felicidade eterna. Porque se ela não existe, Senhor, hoje nós aprendemos que podemos ter através da própria existência no cultivo do mundo. Senhor e Mestre, nós te agradecemos os amigos, te agradecemos tudo aquilo que recebemos dos outros e te rogamos, Senhor, possamos retribuir mais e mais na medida daquilo que recebemos. Seja conosco, Senhor, neste aprendizado maior. Se somos felizes, que possamos repartir com o próximo a felicidade. E se somos, Senhor, como na noite de hoje, no aprendizado, queremos repartir os talentos que recebemos para alguém que possa aproveitá-los. Mestre Jesus, nós te agradecemos mais uma vez a bênção dos amigos, a bênção da noite de hoje. E que rogamos, possamos tê-los hoje a glória. Amém. 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 Amém.